Pequenina do meu amor Vim correndo pros meus braços Eu guardo pra você os mais caros lindos sonhos Vai sorrindo ao mundo em redor Tudo é novo e velo e seus sonhos Ai, você vai crescer Ai, que pena, ai, que pena Pequenina do meu amor Sei criança e como ser uma caiposa livre Tudo é feito pra brincar Como é bom viver Descubrindo seu encanto Chiquitita do meu amor Sabe até contar um estresse E mostro de mim E me encanta o cebollear Cebollear de amor Su sonrisa chiquitita Cebollear Seu sorriso chiquitita Aplausos 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 Aplausos